E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está removendo o áudio de dentro de um vídeo lá no Capcoach, utilizando o aplicativo Capcoach no caso. Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar aqui no vídeo do canal, bora cuidar no vídeo. Bom, o que você vai estar fazendo? Vai vir até o Capcoach aqui, logo em seguida seleciona aquele vídeo que você vai estar... Logo em seguida você seleciona o vídeo que você vai querer remover aquele áudio, seleciona esse vídeo, aperta em adicionar. Logo após isso, o que eu vou estar fazendo aqui dentro para remover aquele áudio que já tem aqui nesse meu vídeo? Eu vou vir até essa opçãozinha que tem aqui de silenciar no começo do vídeo, aperta em silenciar e a partir do momento que aparecer aqui em cima do vídeo, a opçãozinha tipo como se fosse um microfone com X, já foi removido aquele áudio de dentro daquele vídeo que você está editando aqui dentro do Capcoach e você pode utilizar ele de um novo modelo que você quer colocar um novo áudio. Então, é uma configuração e uma função muito legal que o Capcoach disponibiliza para você estar utilizando e você consegue realizar sem dificuldade alguma. Então, no mais, era só isso. Espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal. E se ainda não for inscrito, se inscreve aí, deixa aqui do seu like e ativa o sininho de notificação. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!